Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e agora a pouco, uma hora da tarde, o Vasco anunciou oficialmente a venda do Arthur Salles, uma venda que pegou grande parte da torcida vascaína de surpresa por conta até mesmo dos valores que de fato foram muito abaixo do que era o esperado e acredito que deveria ser pela qualidade e o talento que o Arthur Salles mostrou no período em que ele jogou profissionalmente pelo Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer detalhes dessa venda, o valor, o tempo de contrato, quanto o Vasco vai ficar do atleta, dos direitos econômicos e é claro, trazer todas as notícias dessa venda surpreendente que o torcedor vascaína teve nessa tarde de terça-feira. Mas antes de começar, antes de trazer detalhes aí dessas negociações, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, deixe aí também o seu like e principalmente o seu comentário sobre o que você achou dessa venda do ativo Arthur Salles da base do Gigante da Colina, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo trazer todos os detalhes dessa negociação do atleta ao Clube da Bélgica, porque hoje, voltando a repetir uma hora, o Vasco através do seu site, do seu Instagram, anunciou oficialmente a venda do Arthur Salles, um atleta de apenas 19 anos, cria aqui da base do Gigante da Colina, o jogador que chegou ao Vasco com apenas 16 anos, conquistou diversos títulos no ano passado pelo Sub-20, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Taça Guanabara, Carioca, o Arthur Salles esteve nesse elenco multicampeão do Gigante da Colina pela categoria Sub-20, e desde lá já vinha se destacando, ainda mais com a saída dos atletas que se destacaram nessa última competição, como o Gabriel Peck, o Vinícius, o Caio Lopes, a grande maioria acabou subindo para o profissional, e o Arthur Salles foi um dos únicos remanescentes, e se destacou cada vez mais por lá, tendo a sua oportunidade pelo profissional e jogando muita bola, inclusive naquela goleada por 4x1 sobre o Guarani em São Januário, o Arthur Salles deu uma linda assistência de calcanhar para o Germancano, que deixou a grande maioria da torcida impressionada com a qualidade do jogador, e sabendo que ele iria render demais dentro de campo, acredito que realmente de todos os atletas criados pela categoria de base do Vasco da Gama, o Arthur Salles era o que passava mais confiança, inclusive nós cobrávamos muito o Lisca, a atual diretoria, de não estar colocando o Arthur Salles para jogar, e isso era a grande preocupação, inclusive de uma futura venda, para que ele pudesse aparecer, para que ele pudesse ter vitrine, e o Vasco ganhar muita grana em cima do jogador, mas isso não aconteceu, o Vasco acabou não colocando ele, e ele foi vendido, porém por valores muito inferiores ao que o torcedor vascaíno imaginava, o Arthur Salles foi vendido para o Lomel da Bélgica, pelo valor de 3 milhões de euros, algo em torno dos 15.4 milhões de reais, o Vasco realmente vendeu apenas 80% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, ainda vai ter 20% dos direitos econômicos do Arthur, no caso de uma futura venda, vamos lá, se o clube da Bélgica, o Lomel, vendeu o Arthur Salles por 100 milhões, o Vasco ganha 20%, porque ficou com esses 20% ainda do atleta, uma venda de fato muito questionável, ele vai ficar ali, assinou um tempo de contrato de 5 anos, ou seja, os próximos 5 anos, ele é um atleta do Lomel, clube da Bélgica, e realmente poderia ficar muito mais tempo aqui vestindo a camisa do Vasco da Gama, e acredito que por conta da qualidade que ele mostrou no período em que ele jogou com a camisa do Vasco, poderia ter sim sido vendido por um valor maior, ele que inclusive, segundo notícias, recebeu várias propostas durante esse período, ele no mês passado recusou uma oferta, o Vasco recusou uma oferta de 8 milhões de reais pela Arthur Salles, o clube acabou não sendo identificado, o Vasco também já havia recebido propostas dos Emirados Árabes, em janeiro recebeu uma proposta no valor de 500 mil dólares, e outra no valor de 800 mil dólares, e também, no mês passado, recebeu uma oferta do Pafos, clube do Chipre, pelo valor de 1.5 milhões de dólares, então diversos clubes estavam realmente oferecendo ali uma proposta pela contratação do jogador, e o Vasco vinha recusando regularmente, mas acabou não conseguindo recusar essa proposta, e segundo notícias que eu já havia comentado nos meus outros vídeos, os empresários do Arthur, teriam ido no início do mês passado ao Emirados Árabes, já para começar tal negociação, tentar conseguir a venda do atleta, mas o Vasco sempre tentando ir contra essas negociações, mas por conta dos valores altos que de fato foram dessa vez, comparado às outras propostas, o empresário queria muito a venda do atleta, o Arthur queria sair do Vasco, essa notícia foi cedida pelo Fernando Campos, um jornalista de fato muito renomado na mídia, ele acabou confirmando que os empresários queriam a venda do jogador, e o Arthur não queria mais permanecer no Vasco da gama, queria realmente ir para um clube de fora, ter uma carreira fora do Brasil, e acabou conseguindo essas negociações serem boas, tanto para o Vasco, quanto para o atleta e os seus empresários. E a gente vai além com relação a uma notícia, esse time aí, da Bélgica, ele faz parte do Grupo City, ou seja, o Vasco vendeu o Arthur para um time do Grupo City, como já aconteceu com o Tales Magno nesse início de temporada, o Tales Magno acabou sendo vendido por 50 milhões de reais para o New York City, e agora acabou vendendo o Arthur Salles para o Lomel SK, mas um clube desse grupo aí, que realmente parece que uma parceria acabou sendo confirmada dentro do clube, e a gente pode ver sim, ainda muitas outras vendas para clubes como esse, como o New York City, como o Orlando City, como próprios outros times que tem ao redor do mundo, que são dessa marca City, algo que pode sim acabar ajudando muito, já que o Vasco é conhecido mundialmente por ser um clube forte na base, por ser um clube que revela muitos jogadores, que tem a qualidade nas categorias de base, isso pode ser muito benéfico até mesmo para o Vasco vendendo seus ativos aí para clubes desse grupo, para clubes do Grupo City, e acabar alavancando esse número de vendas por um valor maior, mas o fato é, o Vasco poderia sim ter vendido o Arthur Salles por um valor mais significativo, ou quem sabe até ter segurado mais, porém, o que acabou pesando foi a vontade do atleta de sair, segundo notícia da diretoria, o Lisca gostaria muito de contar com o jogador, mas por conta da sua vontade, seu desejo em sair do clube, e é claro, o Vasco não está com tanto dinheiro, está, como fala aquele ditado, com pires na mão, precisando de grana, porque isso é fato, é inegável que o Vasco precisa resolver a sua situação financeira, prefiro não fazer tanta força e liberar o atleta quando chegasse uma proposta melhor na mesa. Essa venda do Arthur Salles está aí entre as dez maiores sim da história do gigante da colina, vem o Paulinho pelo valor de 55 milhões de reais, o Douglas Luiz pelo valor de 49 milhões, o Tales pelo valor de 42 milhões, porém, pode chegar até os 50 milhões, o Marrone pelo valor de 20 milhões, e o Arthur Salles pelo valor de 15.4, e abaixo tem o Evander por 11.9, e o Matheus Vital por 5.5 milhões de reais. Pelo potencial que foi nítido no Arthur Salles, poderia sim ter sido vendido por um valor maior. Porém, acabou sendo por 15.4, a gente espera que ele venha se destacar por lá, venha realmente, que ele venha evoluir no futebol belga, e quem sabe poder render mais dinheiro, porque o Vasco detém os 20% ainda dos direitos econômicos, então, se ele acabar sendo vendido por lá, cai uma grana para o gigante da colina, um fator muito semelhante, inclusive ao que aconteceu com o Marrone, nessa temporada de 2019, onde o próprio foi vendido pelo Campelo por 20 milhões de reais, e a grande maioria da torcida ficou totalmente chateada com essa venda, já que era um atleta que tinha um grande potencial de evolução, e acabou sendo vendido agora por 27 milhões, ou seja, em pouco tempo ele já acabou, o Galo acabou lucrando mais do que o Vasco numa venda. É uma situação complicada, a situação financeira do Vasco acaba fazendo com que isso aconteça dentro do nosso clube, então, realmente, quanto menos dinheiro no Vasco, as vendas acabam saindo por um valor muito inferior. A gente vê isso no nosso rival, no Flamengo, enquanto jogadores menores capacitados, são vendidos por valores muito mais altos. Essa é a situação financeira do Vasco, e parece que isso vai se repetir, assim como aconteceu na gestão Campelo, na gestão Eurico, também na gestão Jorge Salgado. Eu vou fazer um vídeo agora na parte da tarde, falando sobre isso, mas parece que outro jogador pode estar de saída. O Bruno Gomes, um clube da Rússia, do Spartak Moscou, acabou estar muito perto de, enfim, vender um dos seus maiores destaques, um volante, Alex Krugel, de muita qualidade, e a primeira opção, caso esse atleta venha a ser vendido, para colocar na posição dele, é o Bruno Gomes. O Spartak Moscou já teria, inclusive, feito uma oferta nesse meio do ano, por 6,5 milhões de reais, para tirar o Bruno Gomes do Vasco, o Vasco acabou não aceitando, e caso esse jogador, esse volante, cria do Spartak Moscou, venha a ser vendido para o West Ham, que está por detalhes, realmente, para isso acontecer, o Bruno Gomes, teria, realmente, a grande possibilidade de ir para o Spartak, pois o Spartak iria com força máxima, atrás da contratação do jogador. Ou seja, teremos muitas vendas ainda acontecendo, durante essa temporada. Vamos esperar, vamos aguardar, e assim que tivermos mais novidades, traremos para vocês, de fato, um plantão urgente, para você, torcedor vascaíno, falando sobre essa venda, que surpreendeu todos nós, nessa tarde, terça-feira. E se você achou boa essa venda, deixe aqui embaixo, o seu comentário, sobre essa ideia do Arthur Salles, do Gigante da Coreia. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, uma ótima terça-feira, e é claro, saudações, vascaínas.